Fala aí galera, BLE, John John aqui, olha só, hoje nós vamos jogar aqui o que? Isso aí mesmo, Mario Paper, e já vamos dar uma play aqui, ok? Bora lá, lembrando aí que é a versão de Gamecube, beleza? A gente pode jogar aqui 50hz ou 60hz? Vamos colocar 60hz aqui mesmo e já era. E beleza, estamos aqui, começamos a nossa gameplay de Mariozinho aqui, e olha só, uma coisa que eu já tenho para reclamar do jogo, eu nem começo direito, mas eu já tenho para reclamar, porque eu já testei o jogo aqui, tá galera? Que é o seguinte, eu achei que o jogo seria, opa, calma aí, eu achei que o jogo seria assim, igual vocês estão vendo aqui, mas a verdade é que esse jogo aqui é um jogo de batalha de turnos, tá? E aí, ó, olha só, aí, a gente vai, a gente vai lutar contra esse, contra esse bicho aí, vamos lá, olha lá, o maluco estava importunando a Goomba ali, aí a gente vai se livrar dele. Bem, para quem curte jogo de batalha de turno, vai ser um prato cheio, né mano? Porque é Mario, né? Mario é legal, temática do Mario aí. Assim, são poucos os jogos que eu curto nesse estilo, sabe? Mas esse aqui em específico, eu gostaria muito que ele fosse um jogo do Mario, sei lá, no jogo de passar de fase, mas da forma que é mostrado ali, a gente caminhando pelo mapa e destruindo inimigos num cenário meio 3D, bem parecido, eu achei que ia ser uma coisa mais na pegada de Mario Galaxy, sabe? Bater com a marreta aqui, ó, bater com a marreta! Toma a marretada! E aí? Itens! Não temos itens ainda. Táticas? Não, vamos lá, eu vou dar... Aê, boa! E aí? Eu me decepcionei um pouco, porque eu realmente gostaria que fosse de outra forma, mas tudo bem. E uma coisa estranha aqui, galera, é que por mais que o jogo, vocês podem ver, que tem um gráfico assim, que não parece ser nada demais, ele dá uns lagzinhos, mano, eu custei pra fazer pegar. Aê, eu consegui dar um dano a mais ali. É, eu tive que baixar outra ROM, eu tinha baixado uma ROM, não funcionou, ficou travando. Tentei em outras versões do RetroArch, não funcionou, aí eu baixei uma outra ROM num outro site, e aí funcionou. E aí, ó, finalizamos aí, né? Isso aí era meio que um tutorial também, né? Provavelmente. E aí, a história aqui, eu não vou saber falar o que é a história, tá tudo em inglês aí, e eu não reparei direito, fico pulando aqui todos os diálogos. Mas provavelmente deve ser algo pra resgatar alguma princesa também, né? A maioria dos jogos do Mario é pra resgatar alguma princesa, então aqui, eu duvido que seja algo diferente disso. Apesar de ter personagens diferenciados aqui, né? Eu também não vou dizer que é exatamente isso. Aí, olha só, eu achei que o jogo ia ser assim, ó, tá vendo? A gente tá caminhando aqui no mapa aqui, ia encontrar os inimigos, ia bater e tal, ia ter uns... Eu acho que seria bem mais maneiro se fosse assim, inclusive. É, os bichos ficam ali caçando ali, ó, a gente deu uma fuga ali. E aí, já era pra eles. Agora a gente vai ter uns diálogoszinhos aqui. Diferenciado e tal. No caso aqui, os Gumbas aqui são amigos do Mario, né, mano? Aí, o Gumba fêmea aí, tal. Mas é isso aí, galera. Eu não vou aprofundar muito aqui, não, porque eu queria mostrar pra vocês mais ou menos aqui como é que é o jogo mesmo. E eu não quero aprofundar muito, não, porque... Eu realmente... O jogo tá em inglês, né, mano? Então eu não vou entender muita coisa que tá rolando aqui. Vai ser meio ruim de prolongar isso aqui. Enfim, o vídeo de hoje foi esse aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu recomendo os jogos pra eu trazer aqui, pra eu testar aqui, tá? E... Uma coisa que eu já esqueci de falar é que eu sei que vocês devem me perguntar se vai funcionar no Xbox One. Cara, esse jogo aqui, eu acho que não vai funcionar no Xbox One, não, mano. Talvez ele abra e rode meio lagado. Talvez se você configurar, ele funcione um pouco melhor. Mas... Eu acredito que não, viu? Mas fica aí o seu critério. Vocês podem testar aí e me dar o feedback, né? Testar, fazer uma configuração diferenciada e me dar o feedback aqui. Depois eu passo pro resto da galera. Mas enfim, é isso aí, galera. Falou! Tchau! Tchau! Tchau.